E aí galera, beleza? Hoje estamos aí pra mais um episódio da nossa série da Fazenda Ressaca E hoje vamos iniciar a colheita da aveia E tamo aí com o Alisson, Flash Gamer Fala aí, Pia Fala galera, beleza? Tamo entrando aí na nossa lavoura da aveia Dessa vez ainda não tá aí, né? Porque tá sem a ressaca, né? Esse preto não baixou Aí eu não consegui baixar lá Não sei o que deu aqui no meu computador Que não apareceu a ressaca E ela pesada Ia demorar muito pra ele baixar Daí já tô gravando sozinho É, é verdade Pior que é verdade Com voz aí, você por voz aí já dá pra dar uma ajuda É, já ajuda Acho que eu desliguei o Valt aqui em vez de liga Tá iniciando aí a nossa colheita da aveia Ah, o que que tu tá fazendo aí na ressaca? Ah, eu vou colher a aveia E agora eu tô arrumando a plataforma aqui pra case vir Ah tá Não tem espaço Mas tem bastante coisa pra... Mas tem bastante coisa pra colher, né? Nossa, bastante Ah, é Também um monte de tempo que vocês ficaram plantando aí, né? Pois é Acho que até o Fost ajudou a plantar Sim Eu podia ter plantado antes, mas... Tem Né, faz uns dois meses lá Eu acho Até parece vida real até É, dois meses pra crescer E dois meses pra plantar também E dois meses pra colher também É verdade Nossa, agora vai dar merda Uma palha em cima da outra Bah Ah, não deu nada Que bom Imagina se começa a bugar todas as palhas Bah, aí é foda Ah, eu podia soltar essa palha aqui, mas eu não vou fazer feno Ah, aí não vale a pena Ah, a feno não tá bugada Só se tu... É Só se tu pegar e dá pra zoar aqui, né? Fazer feno É, mas é que daí, por enquanto nesse mapa aqui Nessa versão não tá com as vacas funcionando bem certinho Ah, tá Ah, fazer uma série só mexendo nas vacas Seria a massa também Sim Acho que eu colhei todos esses campos de abril E vou dar uma parada com a série Pra voltar com o mapa pronto Ah, aí vale mais a pena Que aí tu faz até uma série mexendo nas vacas, né? Sim Ou eu mudo de fazenda, né? Depois dessa colheita Depois eu volto pra ressaca É Mas se tua ressaca já tá quase pronta Vale a pena esperar, eu acho Sim Tá quase pronta, bem Já tá quase terminadinho Sim, aí vale mais a pena, acho que esperar Aham, eu fico postando vídeo de alguma coisa aleatória É É verdade Tá ajudando a colher lá Mas Aham Mas aí tu vai ter que primeiro colher tudo aí na ressaca, né? Aham Até a terminada eu colher, vai que eu termino o mapa, né? Ah, é verdade Daí já Sei que tem uns coisinha preto que não vai Aham Tem uns coisinha preto no meio da aveia Não vai dar pra rebarar bem, acho que no vídeo não vai dar pra ver É, eu acho Deixar a case no trabalhador indo reto Trabalhador vai cair dentro do rio Não tem rio por perto, hein? Não, mas tem árvore Oh, eu vi uma textura de um Ah, é pior Eu vi uma textura de uma água num mapa lá que eu gravei Um mapa alto vale Aham A textura da água, ela corre de verdade, sabe? É, ficou massa até Como que ela coisinha? Como que ela corre? Ah Como que ela corre? Ela corre que nem na vida real, entendeu? Só que Só que tipo, é um coisinha branco no meio e ela vai correndo Até que é massa Eu gostei da É, eu vi lá umas fotinhas lá Da água na lavoura de arroz Sim Vou baixar aquele mapa lá Pra esse bem, então É, eu gostei daquele mapa até Nossa, tá difícil pra engatar essa Plataforma Não tá conseguindo engatar Chamar o Biro pra engatar Chamar o pai do Jesus Engatou Acho que aqui ele já tá lá embaixo fazendo cagada Funcionário lá já tá Tá bem louco Tá bem louco Senão É Vai queimar a véia Vai queimar a véia Vai queimar a véia Coitada da véia Coitada da véia Claro, eu tinha que trazer o caminhão aqui pra cima Mas depois eu tranco Mas é um cabeça mesmo Cabeção Cabeção de algodão Vai vir algodão na fé 19 Verdade Fazer uns mapões Eu já ia falar do carinha aquele lá que eu mandei o número Mas nem vou falar Senão ele vai olhar o vídeo Ah, beleza Depois só fala o que que der Hum, verdade Carinha lá ia chamar o outro pensando que era tu Não, não sei Ah, é Eu acho que até ele que tá me chamando aqui Mas eu não mandei número de ninguém pra ele Bah, tá rendendo saber Oi, pior É que eu acho que tinha uma coisa Não, ainda ele não visualizou a mensagem Eu acho que nós vamos voltar a série gradeando aqui Eu acho Daí você vai ter que me ajudar Porque gradear aqui vai ser bem Bem rápido, hein Sim Ainda não para de rir desse cara Deixa eu abrir aqui pro lado Senão ela vai fazer cagar Já encheu aí Que nem a soja lá Nossa, que a soja até que tava rendendo Tava Rendeu Lotou a Casey numa subidinha Numa descidinha aqui E a Casey 15 mil Nossa De um dia já vai lotar no meio do caminho É verdade Bah, eu tinha trocado de bazuca Mas o Walter tava meio que sofrendo E já tive que voltar E é Aquela bazuca Castanelli lá Não sei se você viu Uma vermelha Uhum Eu vi Acho que foi aquela que postou foto, né Uhum Eu tive que voltar com ela aqui Pra falar bem a verdade Eu perdi o link daquela O ruim dessa bazuca que ela é bugada aí Ah é, é ruim Tipo, se você deixar ela engatar no trator Quando você volta Quando você sai do server e volta Ela tá Tem uma barreira invisível Dei não deixa ela passar Dei tem que desengatar e ir pelo outro lado Meu Deus Vai dar nada Uhum O carro O ecru O que que deu? Eu vou Agora fui me espichar aqui na cadeira E quase caí de cabeça no chão Nossa Imagina E eu tenho seu eucalipto aí na ressaca Vai cortar ou não cortou? Cortar no... Quando tiver tudo pronto, né Eu tava testando lá Tá valendo 3 mil Um tronco Nossa E tá cortando bem lá? Tá Uhum Eu queria ver a... Da onde que tu pegou Que eu queria colocar lá no meu também Eucalipto Eucalipto não Uhum As árvores lá que cortam Ai, peguei no mapa original Mas é só você vir e pegar aqui do meu Ah tá Só que cê viu lá Aí eu pego Aí eu pego lá Aquelas árvores que o Juliano põe? Hum... Acho que... Não me lembro O que que tem Elas são BR Tipo uns pinheiros brasileiros E são cortáveis? Bah Talvez eu... Talvez eu vou ver lá Eu acho que eu vou pegar lá Porque é muito topo E é? Olha a case lá na frente Ih, já vai lotar a bazuca com a John Deere aqui A textura da V aqui é bem bonitinha Hum... É, mas é... É parecido com a de sol Aqui na... Aqui na bazuca Uhum Uhum Cê viu lá na... Quando eu tava colhendo feijão Acho que cê não colheu o feijão Hum... Acho que eu colhi só uma vez lá o feijão É que ele tava... A textura dele entrando na plataforma tava bem bugadinha A da aveia tá bem certinha Ah, eu vi no teu vídeo lá A da aveia tá entrando a aveia até os grãozinhos da benção Bah Eu vi, eu acho que tu tinha falado que tava bugado mesmo Uhum Deixa eu ver... 58% da bazuca Uhum Vou ter que parar a John Deere porque senão ela vai descer reto E eu acho que o Alisson caiu aí da nossa... Cal aí do Discord Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo aí galera 11 minutos Eu vou tá colocando a case aqui pra trabalhar E vou colocar time lapse também Senão vai ficar muito longo o vídeo A internet é ruim daí não... Não dá bem postar vídeo muito longo Ah, o Alisson disse que caiu mesmo Mas é isso aí galera Vou colocar time lapse aí E já voltamos aí pra se despedir de vocês Fui E aí 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 Até a próxima Fui, tamo junto